Bora lá então, gente. Fazer uma aula introdutória aí ao pensamento e as teorias do Augusto Conte, que é o teórico do positivismo e é considerado o pai da sociologia. Então, assim, por que é importante pensar o Augusto Conte se você quer estudar a sociologia? Eu vejo aí duas razões principais. Primeiro porque é na obra do Augusto Conte, desse filósofo do século XIX, que aparece pela primeira vez a palavra sociologia. Por mais que o Augusto Conte não fosse, não tenha sido, não conseguiu ser um sociólogo, estou pensando que o sociólogo é aquele cara que trabalha numa faculdade de sociologia que produz pesquisas sociológicas, que são validadas pelo campo científico. Isso o Augusto Conte não foi. Ele foi muito mais um filósofo, um teórico da filosofia, mas na sua obra aparece o rascunho do que seria a sociologia. Depois a gente vai ver um cara chamado Emily Durkheim, que é um discípulo direto do Augusto Conte, como que toda a fundamentação teórica do Durkheim se baseia naquilo que o Augusto Conte havia indicado. Então, o Augusto Conte é importante nesse sentido porque ele deu a letra, tá ligado? Ele falou, ó, gente, precisamos de uma ciência chamada sociologia, ou física social. De início ele chama de física social. Precisamos de um conhecimento científico da sociedade. Ele deu a letra, tá? Não deu conta de fazer isso, tá? Então, mas ele é importante nesse sentido porque ele apareceu pela primeira vez lá na sociologia, foi um cara importante na influência do surgimento da sociologia. O segundo ponto é que ele é o teórico do positivismo. E o positivismo é uma doutrina filosófica que tem muita influência na história do Brasil. O lema que vocês encontram na bandeira do Brasil, Ordem e Progresso, ele é um lema do positivismo. Durante a proclamação da República, os filhos da elite brasileira vão para a Europa, tem contato com as teorias positivistas e trazem isso no período da proclamação da República e essa proclamação vai ter muita influência do positivismo. A própria constituição do Estado brasileiro, a forma com que ele se organiza, o tratamento que ele dá, as ideologias que são propagadas, e muito interessante, né, tanto a esquerda quanto a direita são influenciadas muito pelo positivismo. Então, entender o positivismo faz com que a gente compreenda algumas questões que acontecem no Brasil também. Dito isso, vou aqui tentar resumir o positivismo em três grandes características. Então, pensar o Augusto Conte, enquanto aula introdutória, quando vocês estiverem se aprofundando nisso, em três pontos principais. Primeiro, o Augusto Conte, e o positivismo, ele é cientificista. Então, a primeira característica seria o cientificismo. Que porra é essa? É a crença de que os nossos problemas, eles podem ser explicados e resolvidos por meio do conhecimento técnico-científico. Isso é muito presente no século XIX, é o século da ciência, em que a ciência não só mostra a sua eficácia do ponto de vista teórico, de explicar as coisas, mas a ciência é aplicada também em diversas áreas, na química, na biologia, na física, enfim. Então, o Augusto Conte não consegue escapar disso, nessa perspectiva de que a ciência explica tudo. E aí você entende por que sociologia, cara, porque assim, nossa, a ciência surge pra quê no mundo? Pra resolver o problema. Explicar e resolver. É pra isso que serve ciência. E a ciência estava fazendo isso, e ela faz isso em diversas áreas. Então, você está com um problema de produção de mercadoria. O industrial vai recorrer a que conhecimento? Ao científico. Os conhecimentos da física, da matemática, que derivam depois das engenharias. Mas você tem o fundamento da resolução do problema da produção em larga escala na indústria por meio da ciência. Então, a ciência dava contas. A ciência resolve os problemas do quê? Do nosso corpo. Então, você tem problemas, o funcionamento do seu corpo, você vai pra onde, cara? Você vai pro médico. Por quê? Porque o médico tem acesso ao conhecimento científico. Então, é a ciência que dá explicação e resolve, ou tenta resolver, os nossos problemas. O século XIX é um marco pra isso. E aí, se você está com problemas na sociedade, e a gente viu no contexto histórico como o século XIX é problemático pra Europa, claro que você vai recorrer a que conhecimento? Ao científico. Não tinha. Não tinha sociologia. E o Augusto Conte faz o quê? Vamos criar a sociologia. Estamos com um problema na sociedade. A física resolve uma porrada de coisa. A biologia também. Vamos fazer o quê? Vamos pegar os métodos dessas ciências naturais e vamos aplicar pra tentar explicar o que é a sociedade e pra tentar resolver os problemas da sociedade. Então, o cientificismo é essa primeira característica. Uma segunda característica é o organicismo. Então, é uma perspectiva de olhar a sociedade e enxergar um organismo. Então, ele pega muito da biologia, essa concepção de que existe uma totalidade, que é um organismo, meu corpo, por exemplo, formado por partes, cada parte tem uma função, e esse modelo da biologia, ele aplica à sociedade. A sociedade, então, passa a ser compreendida como um todo, como um organismo vivo. Assim como todo organismo vivo teria seus estados normais de funcionamento, então, hoje eu estou normal. Quer dizer, mais ou menos. Estou com dor de cabeça. E tem seus estados patológicos, como hoje eu estou com dor de cabeça. Na sociedade é a mesma coisa. Tem seus estados normais, tá? Está tudo certo. E tem seus estados patológicos. É não só essa porra desse vírus aí que causou um isolamento social, quarentena, lockdown, tal, tal, tal. Mas ela tem crises, guerras, desigualdades, enfim, uma série de problemas que, assim como eu tenho problema no meu organismo, dor de cabeça, a sociedade tem problemas. Violência, desigualdade, desemprego, enfim. Então, ele passa a enxergar a sociedade como um organismo. E a terceira e última característica, esses organismos, eles passam a ser compreendidos numa escala evolutiva. Ou seja, as sociedades também estão evoluindo. Assim como as espécies no mundo natural evoluem, as sociedades também, na concepção do Augusto Conte e do positivismo, estariam evoluindo de forma simples de organização, então o mundo primitivo mais simples até formas mais complexas. Seriam as sociedades industriais. Então, a gente tem aqui um princípio de aplicação que é equivocada. Se você ler certinho lá o Charles Darwin, não é tão simplista assim os princípios de evolução das espécies, mas o Augusto Conte dá uma simplificada básica, tá ligado? E fala, pô, então se as espécies evoluem, as sociedades que são organismos vivos também evoluem. E ele, claro, vai dizer que a forma mais evoluída é a sociedade que ele vive, porque ele vai considerar que ela é a melhor, que ela é a sociedade que tem que ser conservada. E que as sociedades que ele olha que seriam menos complexas, ele chama de primitivas, que teriam que passar por um processo de evolução. isso pesa muito no Brasil, cara. Quando o Brasil tenta pensar a si mesmo na ótica positivista, vem o nosso complexo de vira-lata, aquela ideia de que nós somos inferiores, que nós somos atrasados em relação àquela Europa desenvolvida ou em relação aos Estados Unidos e que nós temos que evoluir, que nós temos que progredir. Isso é muito presente, principalmente nos projetos políticos do Brasil. A ideia de que nós estamos em desenvolvimento. Isso deriva dessa concepção positivista evolucionista. Então, três características do positivismo, não esqueçam, tá? Cientificismo, crença que a ciência resolve tudo. Organicismo, a sociedade agora é estudada como um organismo vivo. E evolucionismo, esse organismo vivo chamado sociedade, tá evoluindo. Beleza? Um abraço aí, gente. Até mais.